oi meus amores bom dia boa tarde boa noite boa madrugada né gente olha gente deu uma clareadinha eu mesmo viu meu cabelo porque tava muito branco ainda tá né mas aí disfarça um pouquinho aqui não é branco não tá gente é uma mecha aqui ó e uma clareada tá bom né gente tá molhado para secar naturalmente tem que ficar bonitinho é ótimo tá ótimo eu mesmo fiz não aconselho não que isso é coisa dele minha fazer essas coisas opa gente mas eu que vim falar com vocês aqui é uma coisa que eu tava sem evitando né tô em pé aqui aqui porque eu tô dando uma tá fechadinha aqui também ó final de ano vamos tirando outras coisas já tá ultrapassada né para dar o início legal no ano né mas o que eu vim comentar com vocês gente é que eu tava aqui no meu quarto dando uma geral né tirando que eu não tenho muita coisa acumulada aliás eu não tenho nada tudo isso aqui é coisa que eu uso tá vendo é que eu vou tirar dali e vou comprar outras eu vou comprar caixinhas de clássico a pôr isso aí tem mais de três anos acho e aí eu estava vendo o vídeo que andressa urac acabou de postar gente meu deus ela quer confundir a cabeça das pessoas então gente pelo amor de deus não ouça o que ela fala ela é confusa ela está confusa e ela acaba confundindo todo mundo isso não é legal para ninguém pelo amor de deus Jesus amado eu vou ler para você gente que hora que eu tava vendo eu já comecei a anotar algumas palavras porque dá a impressão que eu não sei dizer o que é mas Deus não tá falando uma coisa dessa uma pessoa com ela e passando para gente ela falando gente olha toma cuidado com que é com as pessoas que você anda com palavras que deus diz elas que ela né que deus estava colocando no coração dela gente tomar cuidado com as pessoas que você anda e podem ser pessoas tóxicos tóxicas sei lá tóxicas tomo cuidado com o que você fala toma cuidado com o seu tom de voz não é preciso não é preciso gritar até aí tá certo ninguém obrigado falar alto né mas se a pessoa falar alto não deixa que fale Deus não vai ficar falando essas coisas gente pelo amor de deus e outra como andressa urac como é que você vem aí abre o blog né para falar uma coisa dessa para gente sendo que você é a primeira dá um exemplo horrível de 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 mal de estar com companhia errada você tá numa casa onde as pessoas né que mãe e filho lá colocaram você dentro de um hospício foi o que foi o que o seu ex-marido veio e falou para todo o Brasil inteiro ou internacional também não sei deve ter ido longe essa história então eu tô falando que eu vejo não tô mentindo eu tô mentindo eu tô falando de verdade você não deve fazer isso porque fica pior quanto mais você tentar consertar o erro piora a sua situação porque como assim se afaste de pessoas mal meu deus uma pessoa que está convivendo com duas cobras se eles não são foi que passaram para nós eles mesmo a mulher pega a criança vai para outro estado sem a mãe permitir que a mãe estava internada dentro de um um hospital psiquiátrico o homem né que sendo marido lá vem abre uma live um vídeo rapidinho e de tona destruiu a sua imagem no youtube fica muito difícil para gente vai acreditar nessa palavra sua se você mesmo não segue que você fala você sim olha você ela vai estar bem longe desse seu ex-marido dessa sua ex-sogra muito longe muito muito longe para nunca mais olhar na cara deles porque além da internação compulsiva que fala né você não queria ir como a sua mãe mesmo disse que o que nem a sua mãe queria que você fosse internado mas ele fez questão de chamar polícia ambulância tudo o que ele é o e que aconteceu ainda veio contar aqui no youtube gente pelo amor de deus e agora vem andres eu vou misturar aqui agora 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 pouco para falar essas palavras que deus tá falando deus deve estar falando para você mesmo você que não tá captando as coisas entendeu porque como é que você vai conviver com uma pessoa que praticamente destruiu a sua imagem no youtube não sei se você tem percebe se você assiste os vídeos se você escuta os comentários né ouve né os comentários lê quer dizer a gente pelo amor deus é que eu tô até agitada lê os comentários são bem terríveis ninguém tá todo mundo assim sabe pasma depois de tudo que você passou você voltar e ainda continuar na companhia desse homem né porque você passa o dia todo praticamente você sai para jantar sai para lanchar vocês são grandes amigos não você ele não é um amigo ele é o inimigo então você está o lefando você não pode jogar essas palavras no youtube porque tem muita gente vê-lo tem pessoas tem a cabeça fraca e vai achar que é normal ser internada a força por marido ou por um ex-marido não sei lá o que e depois voltar e dar um presente para ele e tá tudo bem porque eu sou de deus eu também sou de deus eu não vou na igreja gente você sabe que eu não vou na igreja a minha igreja aqui ó dentro do meu coração se a pessoa faz uma qualquer coisa para mim que eu não queria me desagrade logicamente que eu vou ficar brava vou ficar com raiva lógico não vou ficar perdoando todo mundo não porque eu não sou santa e nem sou deus né jesus que deu a água que virou a face da face eu não eu bato de frente também claro que eu não levo nada de mágoa fico sim por um bom tempo se com fúria daquela pessoa né porque eu sou humana porque aqui corre sangue não é possível fazer uma coisa ruim pra mim e eu achar legal eu fico um bom tempo assim brava muito brava não quero nem ver a pessoa mas depois com passar do tempo né o perdão é lançado lógico porque eu não quero carregar na minha mão uma pé uma bola de fogo né isso aí isso é horrível mas eu não tenho condições chegar aqui e falar para vocês vocês a perdoem sabe se afastem de pessoas ruins como se você né faz tá fazendo isso tá deixando o brasil senhor pirado sabe todo mundo tá ficando maluco não tá entendendo é mais de nada sabe vai estragar mais sua vida porque você não poderia ter falado essas coisas se você está numa casa onde prejudicaram onde era a sua casa hoje não é mais sua casa você visita visita no caso da mãe do filho lá claro que o seu filhinho está lá mas se você é mãe pega o menino leva pra tua casa é assim que a gente age quando a gente separa de um homem principalmente que é um relacionamento abusivo como esse olha andressa me desculpe aí você e seus fãs mas tudo tem limite né a gente também não é palhaço de ficar ouvindo essas coisas falando amém amém pra você pelo amor de deus ó acorda já passou da hora as pessoas estão ficando brava com você só você que não tá vendo é isso gente que vídeo é esse que blog é esse pedindo pra gente se afastar até vocês estão falando você e deus tocando seu coração primeiro que você não é pastora né segundo que nem pastora não acredito em pastor misericórdia primeiro que você não tem nada disso aí para poder ter essa autoridade de chegar no nosso coração não tem é só deus mesmo o espírito santo claro que sim ele sim mas a gente tem que buscar nós temos que buscar espírito santo não uma pessoa sentar no sofá depois de estar fazendo tudo errado e ficar falando 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 e chamo linguiça achando que a gente é maluco ah pelo amor de deus né eu fico com revoltada com você viu andressa por aqui muito revoltado e eu continuo assistindo os seus vídeos seus blogs tudo sim porque eu tô aqui na plataforma também trabalhando igualzinho a você se você tem o youtube como renda eu também estou tentando fazer isso tá e é um direito meu não importa eu faço os comentários que eu vejo mas somente em cima da verdade eu não venho aqui para falar uma palavra que não seja correta porque isso não é de deus mentir não é de deus o que você tá fazendo toda hora mentir 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 para todo mundo ver todo mundo tá vendo que é mentira que isso não existe pelo menos você não age assim você não se afastou do seu agressor você continua ao lado dele assistindo vídeos filme e eu me livre eu sou sim essa sou eu tá eu não tenho meias palavras não se eu vejo uma coisa que não tá certa eu vou falar assim vai doer em quem doer problema de quem doer não adianta vim que ela fala gosta de ai vou te processar vou processar o que o brasil já não com não confia mas e você não é só eu eu só tô falando porque não é certo eu pelo menos tem os pensamentos né não sou nenhuma tão 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 tonta né então eu sei raciocinar direitinho mas tem pessoas que infelizmente tem sim até vão acreditar em você e vão achar que é certo ah tá bom então mas como que tá bom se você não dá o exemplo claro que tá certo tem que se afastar sim mas primeiro eu teria que dar tá dando exemplo você teria que estar dando o exemplo entende você não é exemplo para falar isso de jeito nenhum de maneira alguma aliás ninguém tem esse direito e cada um sabe que onde aperta o seu carro né cada um tem os seus sentimentos os seus problemas não é verdade mas também não tem o direito de vir aqui no youtube né onde tem trilho milhares e milhares de pessoas para falar a coisa que não tem nada a ver você tá chegando na casa do seu agressor o seu inimigo e da sua inimiga que está lá dentro com o teu filho tomar posse da sua família sua vida olha acorda para de querer dar a lição de moral e dar essas suas e aí da fé perguntando assim aí vocês fizeram a lição que lição você que tá precisando acordar mulher pelo amor de deus vai agora faz um blog para mim aí vou te processar você vai processar nada porque tudo que eu tô falando tá na mídia tá aquilo todos os lugares eu não me esqueço a hora que aquele aquele homem né que você tá convivendo lá com eles chegou abriu um vídeo e falou olha andressa acabou o casamento ela foi acabou de ser internada eu chamei a polícia chamei a brigada militar é e acabou o casamento também e a guarda do leão é minha tá com toda arrogância que gente do céu que eu fiquei em um choque ali para frente eu comecei sim uma luta aqui com as amigas de plataforma para te libertar para te ajudar a pedir ajuda para sua mãe a gente pedia 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 para você sair de lá e estado na mesma casa e ainda vem falar isso hoje aqui separe se afaste pessoas tóxicas então você tá brincando com a gente essas são as minhas palavras para o seu vídeo seu blog você acabou de postar eu quero que você entenda a bolsa que aqui são seres humanos são pessoas que pensam raciocinam então todo mundo alerta ninguém é tonto tá ouvindo suas pregações aí e vai ficar quieto não vou ficar quieta não vou porque como eu disse eu tenho uma experiência de vida boa graças a deus mas tem muitas pessoas que não tem e não vai entender o que você tá falando é nada tá vai achar que é uma pastora falando não você é uma pecadora falando que está falando uma coisa que você não faz não faz mesmo acabou de chegar na casa do agressor quem te internou quem te defamou na aqui na plataforma foi o seu marido aí seu ex-marido sua sogra junto com ele segurando a criança tá levou para outro lugar a gente aqui pensando orando por você e agora você vai falar essas barbaridades para nós misericórdia repense você repense repense bastante o diretor aqui porque aqui a gente já tá cansado também de ser feito de idiota né misericórdia bom gente eu vou parar aqui já tá militando essa conversa mas eu tinha que vir aqui para falar para você que você não cumpre o que você fala que você não vive a palavra que você prega então não queira passar para as pessoas isso porque é muito triste achar que as pessoas são tão burras desse jeito você tá tirando as pessoas de louca de burra nós não somos isso tá bom e não adianta querer falar em tal de se nem lembro é ai que vai sei lá o que é porque o brasil vai ter que fazer o brasil inteiro que o brasil inteiro já está por aqui de tanta mentira uma atrás da outra gente pelo amor de deus né eu hoje estou exaltado minha voz tô e aí eu acabei de ver o vídeo tô chocada de novo meu deus cada hora que eu olho essa mulher é uma coisa pior falar uma coisa dessa que fala tá fácil gente vai que algumas coisas mas nem precisa porque eu falei tudo ó a gente misericórdia muito triste ficar ouvindo essa mulher fazer isso tá brincando com a nossa cara e é isso gente olha não dá para ouvir não dá para a gente dar atenção mais para quem Andressa vai curar que fala viu porque tá feio negócio ela vem passar uma palavra né para a gente que ela não não cumpre ela não não segue essa palavra se ela seguisse esse homem essa vez sogra estariam muito bem afastado dela o filho não tem nada a ver nenhum entre lugar nenhuma não cabe aí uma criança nessa desordem essa desunião nessa loucura tá bom então pensa melhor para falar que vai ter muita gente não só eu pode aguardar que vai ter muitas comentaristas muitas resenhas que vão ouvir aqui para falar a mesma coisa que eu ou pior tá bom gente quando eu vou deixar um beijo um beijo para vocês tá aí até mais tarde beijos